Nesse vídeo vamos estar recriando uma das lutas mais épicas da 4ª Guerra de Naruto Shippuden Mano, o Madara Uchiha contra Maito Gai Vai ser uma luta muito da hora, então deixa seu like e se inscreve se ainda não for inscrito E é isso aí, bora pro vídeo E aí pessoal, Hirozen com mais um vídeo de alto nível pra vocês E dessa vez pessoal, a gente vai fazer aqui a luta do Maito Gai contra o Madara, velho Olha só, o Maito Gai tem duas formas aqui no Mugen Essa forma aqui é a forma normal dele E essa forma aqui que é a mais top dele, que ele lutou contra o Madara na última forma lá, mano E sério, velho, o Maito Gai é um dos personagens mais top do anime Naruto Shippuden Porque Naruto Shippuden que ele marcou sua história lá na 4ª Guerra Ninja Foi muito insano aquilo Bom, o Madara, deixa eu ver aqui, o Madara tem várias formas O Madara tem essa aqui, né, o Madara normal, né Aqui ele apareceu lá E tem essa forma... não, isso aqui não é uma forma praticamente É só o Madara com a skin diferente E tem esse daqui, ó Eu acho bem feinha essa sprite aqui, velho E eu vou utilizar essa primeira forma aqui E depois o Maito Gai vai lutar contra essa forma aqui do Madara Que é a forma mais top do Madara Que eu esqueci o nome dessa forma, velho Se vocês souberem, deixei nos comentários que eu esqueci o nome dessa forma do Madara Vamos ver aqui, velho, quem vai sair melhor Eu vou apostar no Maito Gai Por quê? Porque o Maito Gai Ele é muito rápido O Madara pode ter seus poderzinhos e tal Mas se o Shara é rápido Não tem como, velho Olha lá, eu tô falando Olha só, o Madara não O Gai já tá indo com tudo pra cima Olha só, essa tartaruga aí, ó A tartaruga já jogou a tartaruga do Madara Agora o Madara tá atacando fogo Nem doido ali, velho Mas enfim, quem tá em vantagem é o Gai Tá com bastante sangue E... Olha só, eu tô falando, velho Olha isso, velho Olha essa pose que ele faz aí, carregando, velho Muito engraçado Esse Gai é top, velho Mas enfim, vamos ver aqui Olha, o Madara ativou um Sharingan ali O que ele fez ali, velho Nossa, ele abriu o portal? Não, não, é um ataque Que top, mano Mano, não tem como O Madara vai apanhar feio, velho O Madara tá apanhando feio, né, velho Olha lá, é muito rápido, velho Como eu falei O Gai é muito rápido, velho Então... Nossa, ativou o Sharingan ali Foi o Manga que... Eu acho que foi o Manga que o Sharingan Sei lá, velho Olha, tá levando ali Prendeu ele no canto Tomou O Gai tá levando Tá levando Vai levar essa aqui de lavada Ó, último ataque Nossa, errou, velho Ele errou, mano Caramba Mas enfim Vai finalizar agora, velho O Gai, ó Só mais uns três golpes E acaba com ele Agora o Madara Tacou-lhe o fogo ali E vai acabar agora, mano Nossa, ele ativou o que ali, mano? Ele abriu algum portal ali, eu acho Mas enfim O Madara... O Madara não O Gai ganhou facilmente, velho Muito fácil mesmo Vamos ver no segundo round aqui Se o Madara consegue reagir Ou não, né? Ah, não sei o que o Madara faz, mano Ele ativa esse Sharingan aí Mas não fica mais forte Mais estranho Vem de colocar algum Suzano doido aí logo Olha lá, o Gai ativando os seus portais lá Nossa, só toma, velho Mano, eu gostei muito desse Sharingan aqui do Gai, velho Ele tem uns ataques bem da hora, mano Esses especiais top Só esse... Só essa posição dele carregando aí Que é meio estranha É a mão estranha, velho Deixa ele carregar aqui de novo Pra vocês verem como é Olha lá, olha lá Ele carregando É muito estranho, velho Caraca, velho Mas, enfim O Gai tá ganhando aqui de novo Tá com mais sangue do que o Madara E só dá, ele, mano É chute, é soco E olha os ataques, mano É o que eu tô falando Os ataques dele é muito rápido, velho O Madara não consegue fugir, velho E, olha Só toma Não, o Madara levanta e toma na cara, velho Nossa, mas agora o Gai levou uma Que é o meu amigo Ó Mas continua apanhando, velho Não tem como O Madara tá fraquinho, velho Eu não sei se é essa chara do Madara Que é fraca Ou se o Gai É realmente apelão assim, velho Ó Ih, o que ele fez ali, velho Acho que ele era um ataque ali Mas não deu certo, não Ó, mas jogou a tartaruguinha de novo Tartaruguinha chata essa aí, velho Nossa, a tartaruguinha de novo E o Madara ativou o Rinengam ali Que eu vi, hein Olha lá, o olho dele ficou até roxo Ativou o Rinengam ali Que eu vi Mas o que adianta, né Mas o Gai tá Não, agora o Gai tá perdendo, gente Tô viajando aqui O Gai tá perdendo agora Mas, enfim Tá igualado ali, hein O sangue Nossa, mano Quem vai ganhar essa batalha aqui? Quem que vai ganhar, mano? Não dá pra saber, velho Essa... Esse segundo round aqui O Madara veio mais ligado E mais forte Mas o Gai tá com tudo, mano Nossa, 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 velho Caramba, o Madara conseguiu empatar o jogo 1x1, velho O Madara e Gai Maluto insano aqui O Madara veio mais forte pra esse segundo round, cara Ele veio muito mais forte E ele tá com o Rinengam Vocês podem ver que o olho dele tá roxo Olha lá, o olho dele roxo Então ele ficou muito mais forte com esse Rinengam Ele tá tendo uns ataques bem mais diferentes, né Ele não tá utilizando mais o Katon É, acabou de utilizar o Katon ali Mas, enfim Os ataques dele tá muito mais fortes, velho Dá pra ver Esse ataque aí também, ó Que ele fez aqui agora Esse ataque tira bastante sangue Mas, enfim Essa aqui é a batalha final, pessoal Quem ganhar aqui Acabou Vamos ver se o Gai vai conseguir levar essa daqui, velho Ó, ativou o portal ali E ao mesmo tempo O Madara utilizou algum ataque ali, mano E o Madara não perdeu muito sangue Nossa Olha só o Katon dele O Gai de novo Nossa, é fogo pra lá E é fogo pra cá O Madara joga Katon O Maito Gai joga os seus chutes de fogo Sei lá o que que era aquilo Esqueci o nome daquele ataque Mas a luta tá empatada, galera Tá empatada isso aqui Nossa, mano Ele fez dois ataques aqui agora Jogou a tartaruga E jogou os foguinhos dele lá, velho Muito top Os ataques de chute dele, né E olha só Prendeu ele aqui no canto agora, mano Nossa, velho O Gai agora tá apelando aqui O Madara conseguiu sair Jogou ele pra longe Mano, esse Katon aí dava pra fugir O Gai, era só pular Mas enfim O Gai ainda tá em muita vantagem Tá ganhando dele Tá golpeando muito ele ainda Ó, Madara Mano, não consigo Não dá pra saber ainda Quem vai ganhar Nossa, esse Katon do Madara Ele não utilizou esse Katon até agora Mas esse Katon aí foi forte Tirou bastante sangue, mano Mano, ativou ali O portal Não sei qual portal é esse Não sei se é o sexto Deve ser o sexto Acho que é o sexto portal Não sei Mas só sei que é o portal forte Porque essa aura vermelha aí É daquele portal forte Que ele utiliza Mano, o sangue dos dois Tá igualado Acho que o Gai vai levar O Gai vai levar Só mais um golpe O Gai leva Só mais um golpe Pra acabar, Gai Nossa, tá muito rápido o Gai Nossa, velho Muito rápido mesmo Caraca, eu não acredito, mano Eu não acredito Eu achava que o Gai ia levar, velho O Madara levou, cara Olha o sangue do Madara, mano Não acredito nisso Mano, essa luta foi muito insana, velho Caraca, galera Foi demais isso aqui, velho Galera, se você está curtindo o vídeo Deixa seu like aí, beleza E, mano Vamos pra próxima luta aqui, velho Caraca, eu achava Mesmo que o Gai ia levar, velho Ficou só com um pouquinho Só com um peteco de sangue o Madara, velho Nossa, mano O Gai deve estar muito apelão Olha essa forma Mano, eu quero ver Como é que vai ser isso aqui, velho Tô muito ansioso pra ver Vamos lá, vamos lá O Gai já começou apanhando Mas, beleza Talvez tenha sido sorte do Madara O que é isso, velho Esse ataque do Madara, mano Caraca Mas, enfim Vamos ver aqui, velho Por enquanto está empatado O sangue dos dois está Os dois tiraram um pouco de sangue Mas a luta está bem tranquila por enquanto Só o Gai cacetando aqui ele no canto Não deixando nem ele respirar Mas... Nossa, nossa, nossa Os ataques do Gai deviam estar tirando bastante sangue Mas eu acho que não está tirando bastante sangue Porque esse Madara aí Ele é muito chatinho Vocês viram lá na 4ª Guerra Ninja Que ele é bem chatinho com esses Com essas esferas que tem aí Ao redor dele, velho Mas, enfim O Gai está levando, velho O Gai está levando Está levando de lavada ainda Nossa, só esses ataques Estão tirando bastante sangue do Madara, mano O Gai não está deixando o Madara respirar, velho Olha, olha, olha Também é porque É porque esse Madara está muito lento Para poder fazer os ataques Muito lento mesmo Quando ele tenta fazer um ataque O Gai já está em cima Com um soco, um chute Ou um especial Como vocês podem ver aí, ó O Gai não deixa, é muito rápido, velho Nossa, levou um ataque de choque ali O que foi isso, velho? E esse ataque de laser aí, mano? Esse Madara é doidão aí, mano? Caraca, velho Aquilo foi um laser que o Madara jogou só ali Mas, enfim O Gai vai levar esse primeiro round Certeza, velho Não tem como o Madara ganhar Olha o tanto de sangue do Madara E o Gai levou, mano Não tem como também Essa forma do Gai, velho Essa forma é muito top, velho Vamos ver aqui no segundo round Para ver se o Madara consegue empatar o jogo Na última luta O Madara conseguiu virar o jogo, galera Mas Não sei não se ele consegue virar o jogo Nessa batalha aqui Porque esse Gai aí Não dá para brincadeira, não Olha para isso aí, velho Será que ele consegue ganhar de perfect, velho? Não perdeu nenhum Não, agora perdeu o sangue Só porque eu falei O Gai perdeu um pouquinho de sangue Mas Mesmo assim, velho Olha só O Madara já está pela metade do sangue, velho Gai Você é pelão, hein, Gai? Olha esses golpes, velho Só toma, velho Mano, ele só usa esse ataque aí, velho Eu tenho certeza que ele tem outro ataque Mas ele só utiliza um ataque Está flodando um ataque só, né, Gai? Caramba, bicho Nossa, levou um meteoro ele agora Olha lá, mano É só esse ataque que ele faz Olha esse Ah, esse ataque também foi top Mano, o Gai não perdeu quase nada de sangue Olha o sangue do Gai, velho E esse Madara aí, velho? O que aconteceu? Descendo devagarzinho E agora o Gai vai finalizar, mano Só faltam uns dois especiais E finaliza o Madara já O que é isso, velho? Nossa, agora o Madara conseguiu tirar um pouco de sangue Mas o Gai vai ganhar essa batalha Mano, que como, velho Olha só Só faz dois golpes E o Gai finaliza essa batalha, velho Vai, vai, Gai Acabou, acabou Não deu, mano Não deu pro Madara Mano O que podemos dizer dessas batalhas Que tivemos aqui do Madara E do Gai? Bom A primeira o Madara levou, né Mano, por sorte, né Porque ficou faltando um pouquinho de sangue Pro Madara morrer E nessa segunda batalha aqui O Gai ganhou de lavada Ganhou os dois rounds de lavada E isso aconteceu no anime também Quando o Gai tava com essa forma aqui Ele tava ganhando muito Tava ganhando demais do Madara Só que, né O protagonismo do Madara Falou mais alto E é por isso que o Gai não conseguiu Sair vitorioso daquela batalha lá Mas, enfim O Gai conseguiu vencer aqui o Madara Nessa forma Que eu não sei pronunciar aqui, mano Mas de Gai Sei lá, mano Não sei Eu esqueci o nome dessa forma, mano Sério Mas, enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito, beleza Então é isso Até o próximo vídeo Valeu e falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho